Esqueci a Didi do Si, caralho só lança as bravas Que é paca de santa, mas se que é malvada Na quebrada ela é santa, no baile ela destrava Essa é uma entralha dos bico, só uma dela original No baile ela destrava, pois se ela quer eu vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Elas pediu pra botar, elas pediu pra botar Eu fui botar, vou botando, vou botando sem parar Eu fui botar, vou botar, vou botando sem parar Elas pediu pra botar, elas pediu pra botar Eu fui botar, vou botando, vou botando sem parar Estou mandealão A DJ do C, caralho, só lança a barba A DJ do C, daquele jeito Caralho, só lança a barba Vaca de santa, mas sei que é malvada Na quebrada ela é santa No baile ela destrava Na quebrada ela é santa No baile ela destrava Pois ela quer, vou botar Elas pediu pra botar, elas pediu pra botar ятся eles pediam pra botar elas pediam pra botar elas pediam pra botar Eu fui botar, vou botando, vou botando, se para Eita